Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A nossa posição sobre o parecer é simples. O processo chegou essa semana na casa. Vai ser analisado. Ele tem prazo regimental. No nosso entendimento, temos que dar amplo direito de defesa ao ex-prefeito. Mas vamos analisar. Temos prazo e temos tempo para analisar essa situação ainda. Não é... Já se passaram-se quatro anos desse processo. Não é nós agora que vamos resolver as coisas corretas. Hoje, a bancada do PP votaria a favor do governo Tejada? Não saberíamos informar nem que sim, nem que não. Nós temos que analisar as questões num todo. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.